E aí Enquanto isso, no Kajun Kui Pierre Leblanc, conhecido por seus colegas pescadores como Scaly Pit O meu pai caçava tubarão Eu caço tubarão Tá no sangue Se tivesse alguém melhor nisso, você não tava aqui, né? O povo tem uma ideia muito errada do tubarão O cientista diz que a gente tem que coexistir Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? O tubarão só quer uma coisa na vida Te matar, te comer e cagar você depois Eu considero isso que eu faço uma honra sagrada E se eu pudesse, eu matava mil Eu sou um cabra homem Mas não dá tempo não Estou atestado em flote que vai Por várias vítimas O tubarão tem um arpão enferrujado espetado no flanco esquerdo Sai da minha frente Eu tô ocupado Este é um cabeça chata fêmea adulta Rápida, feroz e armada literalmente até os dentes Ela tem pouco a temer aqui no Golfo A maravilha muscular se move com confiança por seu mundo aquático Não sei se deve você O Predador exibe todos os seus 350 dentes. O Predador exibido o comportamento mais comum ao cação raposa, este cabeçalhado faz uso um tipo de uso criativo de sua poderosa cauda. A CIDADE NO BRASIL 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 Além de ser um espetáculo raro, ver um tubarão saltando da água também queima muitas calorias. A CIDADE NO BRASIL 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 Não se fala muito da sua propensão a ser evitar o medo. Este tubarão deve pensar em voltar para a água. Deve-se enfatizar que esse tipo de violência direcionada é bastante incomum para um tubarão. Este tubarão precisa de uma boa pancada no nariz. Vai pegar ele, Chad! Estou indo para a água. O que é isso? 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 O que é isso?